E aí galera, meu nome é Ricardo Brasil e esse aqui você já sabe, é o Ganhando a Vida Doidado O canal onde quem trabalha não é você, é o seu dinheiro Hoje a gente vai falar de uma coisa que muita gente me pergunta Preço médio, ou seria preço médio? Como é que, galera? O que é o preço médio? O preço médio, o preço depende, pode ser bom, pode ser ruim Isso é uma faca de dois legumes Bem galera, todo mundo aqui sabe que, apesar de eu ter feito uma pós-graduação Eu tô explicando aqui as coisas que vêm da minha cabeça Não tô falando que eu tô explicando academicamente não Vou tentar explicar pra vocês o meu conceito e pensamento de preço médio Como é que isso funciona? Isso é bom ou isso é ruim? Isso é o lado negro da força ou é o lado bom da força? Isso é um Jedi ou isso é um Darth Vader? Vou tentar explicar o que significa preço médio As pessoas fazem preço médio, geralmente, pra tentar se safar de uma posição Como é que funciona isso? Você comprou um chocolate a R$2, então o chocolate custou R$2 Ah não, sério? E aí depois você não vai comer esse chocolate, você quer negociar esse chocolate Só que o chocolate caiu R$1,70, R$1,80, tu vender a R$1,70, tu vai perder R$0,30 Imagina, você comprou 100 chocolate, então você comprou R$200 Ah, R$1,70, são R$1,70, tá? É assim que funciona a bolsa Tu não aprendeu ainda, então começa a comer chocolate, tu vai aprender É... comer chocolate não, porque ninguém come ação, né? Enfim, mas você entendeu o que eu quis falar aqui Seguinte, aí o chocolate foi pra R$1,70 Tu tá com 100 chocolates a R$2, ela foi pra R$1,70, eita Aí foi pra R$1,50, e tu fala Eita, vou perder R$50, meu pai vai me matar Aí foi pra R$1,30, e aí foi pra R$1,00 O que você pode fazer, se você quiser? Não tô falando que isso é bom, é só pra você entender o conceito Você pode comprar a mesma quantidade, não precisa ser a mesma quantidade, tá? Vou falar aqui a mesma quantidade Você já comprado 100 chocolates a R$2, faz a conta aí, ó R$200, 100 vezes 2, R$200 Bateu R$1, tu comprou mais 100 chocolates a R$1, dá mais R$100 E aí tu já tá desesperado, tu não quer nem mais ter lucro nesse negócio Porque o chocolate vai estragar daqui a pouco Tu tem que vender isso E aí o que pode acontecer? Você tem duas situações O chocolate pode aumentar de preço, a ação pode aumentar de preço Você tem duas situações O chocolate ou a sua ação pode subir de preço, pode cair E eu falei errado, são três situações que ela pode ficar, inclusive, na mesma posição Ela pode subir de preço, pode cair ou pode ficar ali sambando no real E o que acontece? Se ela caiu, você comprou 100 chocolates a R$2, R$200 Comprou mais 100 chocolates a R$1, já tá com R$300 nesse negócio Se ela for pra baixo de R$1, ou tu tem mais dinheiro pra colocar nisso ou não Enfim, é melhor tu estopar tua posição, não sabe o que é stop? Aqui ó, episódio de stop Mas enfim, se ela começar a cair mais pra R$90, você se ferrou Mas se ela sobe, você tem uma chance E ela não precisa ir a R$2 Onde é que você sai, qual que é o seu preço médio? Não sei É R$1,50 Se chegar a R$1,50, você tá no 0x0, claro 0x0, aspas, porque você tem corretagem, você tem emolumento, você tem custos de bolsa Já é esse episódio aqui Ainda não tem, mas a gente vai fazer Seguinte Seguinte Tá, custos de bolsa, você vai perder os seus custos Mas a R$1,50, se não tivesse custos de bolsa Se você não tivesse custos do ônibus pra ir comprar o chocolate lá no depósito, não sei o que e tudo mais A R$1,50 você sairia no 0x0 Como é que faz essa conta? É porque tu comprou a R$2 e comprou a R$1? Não necessariamente Nesse caso sim, porque você comprou a mesma quantidade Então, qual é essa conta? Faz aí a conta, Ju Seguinte, ó 100 chocolate vezes R$2 Isso dá quanto? 100 vezes 2 são R$200 Você comprou mais 100 chocolate a R$1 100 vezes 1 são R$100 Quanto é que tu gastou, então? R$300 E como é que você faz o preço médio? Você pega o seu valor financeiro, R$300 E divide pela quantidade É sempre assim Então, você vai pegar R$300 E vai dividir quanto chocolate você comprou? 200 chocolate Você comprou 100 a 2 e 100 a 1 Então, você vai dividir isso por 200 R$300 dividido por 200 dá R$1,50 Então, qual é o preço médio do seu chocolate? É R$1,50 Chegou a R$1,50 Tu tá no 0x0 Isso, se você quiser comer a quantidade Tudo mais O cálculo é o mesmo Mas o que pode acontecer? Por exemplo Vou dar outro exemplo aqui de preço médio Finge que você comprou 2 chocolates Vamos botar 200 chocolates Mais fácil Vamos falar em ações Aqui é um negócio de ação, né? De chocolate Eu já tô gordo demais Seguinte Você comprou 200 ações a R$2 Não para o avião hoje Não para Não, porra, sério Eu tô perdendo 10 minutos Só com essa p*** Você vai ver um passão Liga pra Infraero Caraca Sério Sério Ajuda a nós, Infraero Patrocina esse negócio aqui Caceta Começar a falar mal das ações da Gol Da Varig Varig não tem mais ação mesmo Enfim Começar a falar mal das ações da Varig já foi-se Já já foi-se Entendeu? Tipo Lá tanto também Se não me engano Saiu da bolsa Só sobrou a Gol Ali é azul Tem azul também Começar a falar Começar a cair logo Um avião logo Uma vez Não me enche a paciência Você comprou 200 ações a R$2 Mas 100 ações a R$1 Qual que é esse cálculo? 200 vezes 2 São 400 E 100 vezes 1 São 100 Então isso vai dar 500 R$500 Dividido por quantas ações você comprou? 300 ações 500 dividido por 300 O seu preço médio da ação É uma pena Maluco em um minuto Que isso? Qual o seu preço médio? 500 reais Dividido por 300 ações Você vai ter um preço médio De 1, demônio 6666666 Vai ser 1, É 66666 Você o preço médio é 1,6666 Ou seja Quem tá achando Ah, comprou a 2 Comprou a 1 Então é 1,50 Não, não é 1,50 Porque você comprou mais ações a 2 Entendeu? Você comprou 200 ações a 2 E você comprou 100 a 1 Então o seu preço médio não é 1,50 Ele vai ficar mais próximo de 2 É só você fazer de novo Como eu já falei aqui 400 reais Foi a primeira compra A última compra 100 vezes 1 Vai ser 100 São 500 reais Dividido pelo número de ações Dividido por 300 Vai dar 1,6666 É o seu preço médio Vendeu 1,67? Tá no lucro Vendeu 1,65? Tá no prejuízo Simples assim Isso é o preço médio Outra coisa que pode acontecer Não sei se você já percebeu O teu home broker O teu home broker Geralmente tem máxima Mínima Abertura Fechamento E tem o negócio ali Tem volume de negócio Quantidade de negócios E preço médio Muita gente fala besteira Pô, não precisa ser matemático Pra saber isso não Mas muita gente fala besteira A preço médio A máxima é 10 A mínima é 9 Então preço médio da ação é 9,50 Significa nada disso Errou Tá errado Não tem nada a ver Tá 10, 9,50 Não é isso A questão é quantas Como é que você vai fazer esse cálculo? Você vai pegar o volume financeiro Não sei quantos milhões de reais Dividido pela quantidade de ações E aí você vai chegar no preço médio Que pode ser A máxima pode ser 10 A mínima pode ser 9 E o preço médio pode ser 9,20 É a mesma ideia lá do exemplo que eu te dei Por que o preço médio seria 9,20 nesse caso? Significa que boa parte das compras Foram a 9,10, 9,10, 9,10, 9,10 Ela até bateu 10 reais Mas provavelmente Teve muita pouca negociação Provavelmente teve muito pouca negociação Acima de 9,50 Entendeu? É mais ou menos isso Imagina se tem Eu não vou fazer a conta certinha Mas vamos lá O ativo tem 10 milhões de volume Você teve 8 milhões de negócios De reais Negócio a 9,10 Tá? Ou seja, vai puxar pra baixo E aí você teve, sei lá 100 mil reais em negociação A 9,50 200 mil a 9,60 Mais 200 mil a 10 reais Que foi a máxima Mais 200 mil Enfim Aí tu vai botando alguns valores menores aí Você pode chegar a um preço médio Sim De 9,20 A máxima é 10 A mínima é 9 E o preço médio pode ser 9,20 Ou o contrário Pode ser a mesma coisa Com o preço médio a 10,80 Isso é Ele vai pegar o volume negociado Dividir pela quantidade de ações É a mesma coisa que você Vamos lá Vamos falar Vamos para o chocolate de novo Você comprou 100 chocolates a 1 real Só que você comprou 1.000 chocolates A 5 reais Qual que é o preço médio disso? Vai ser próximo de 5 Vou até fazer o cálculo aqui Você vai pegar 1.000 vezes 5 1.000 chocolates A 5 reais São 5.000 reais E 100 chocolates a 1 Vai dar 100 reais Então qual que é o preço médio Desse teu chocolate? 5.100 Dividido pelo número de chocolate Dividido por Falei besteira, gente Vocês compram 1.000 chocolates A 5 reais E 100 chocolates a 1 Qual é esse cálculo? 1.000 vezes 5 São 5.000 reais 100 vezes 1 São 100 reais Então são 5.100 reais Dividido por 1.100 chocolates 1.000 chocolates Que você comprou a 5 E 100 a 1 Então são 5.100 Dividido por 1.100 Ações Chocolate Quanto é que saiu O teu chocolate? O preço médio Desse teu chocolate Tá em 4.63 Ou seja Não é porque Você comprou a 1 E comprou a 5 Que o teu preço médio Tá ali no meio Nada a ver Você comprou muito mais a 5 Então teu preço médio É 4.63 Só vai sair no lucro Se tu vender esse negócio Acima de 4.63 Entendeu? É isso Quando você vê aquele preço médio No home broker Significa exatamente isso Você pode fazer aí Regra de 3 Quer tirar prova? Quer tirar prova? Pega aí Volume negociado financeiro Dividido pela quantidade de ações Tem que dar o preço médio da ação E a mesma coisa vale pra você Agora É bom tu fazer preço médio? Não sei Não sei Eu particularmente não gosto de fazer preço médio Porque se você pensar a longo prazo Eu só trabalho a curto prazo Vocês sabem Mas se você trabalhar a longo prazo Você tem que ter um dinheiro Vindo de alguma outra fonte Porque imagina Você comprou a 10 Olha lá a Petrobras Você lembra da crise? Eu conheci gente que comprou a 55 Comprou a 50 Comprou a 40 Comprou a 30 60 90 120 Pegou dinheiro emprestado E acabou o dinheiro Aí pegou dinheiro emprestado Comprou a 23 O negócio foi a 17 Nisso o cara já perdeu o apartamento Né Serginho? Amigo meu Serginho Serginho Adoro Serginho Mas meu Deus do céu Imagina o negócio Ele tá rindo porque não veio com você Depois vai pegar fogo no teu apartamento Tu não sabe porquê Vai ser praga do Serginho Tem gente que perdeu o apartamento Fazendo preço médio Ah porque tu compra Ah comprei a 55 Depois tu compra a 30 Aí tu faz ali e tal Chega uns 40 e pouco e tal Tu sai no zero a zero Aí o negócio vai pra baixo 20 e pouco Ah mas esse negócio não vai cair mais Porque tem fundamentos A empresa é sólida Aham Sólida Vai lá Senta lá Cláudia Aham Cláudia Senta lá Sólida Eu já vi Petrobras bater 4,20 4,20 4,20 Já vi Petrobras bater 4,20 Imagina quem comprou lá 60 Tá fazendo preço médio até hoje Talvez ele tivesse até safado Porque hoje ela tá em torno de 20 reais Se você comprou um monte de ação a 4 e 20 Você podia ter comprado a 60 A 50 Aí tu comprou um monte de caminhão a 4 e 20 A 6 reais A 7 Ela agora a 20 A pessoa talvez até estivesse safado Só que sabe quanto tempo isso demorou? A gente tá falando aí ó 2008 Ela tava a 50 e pouco Ou seja Passaram mais de 10 anos Enfim Isso aí é quando a gente chama de preço Mérdio Tá Tem o pessoal que fala que é o preço médio É quando você leva uma trolha Ou seja Não tô falando que é errado ou não Eu faço preço médio? Faço Quando? Eu faço pra curtíssimo prazo Vocês estão me perguntando Como é que são as suas técnicas? Se vocês querem ver na prática Já tem episódio aí na prática Ó Como é que eu ganhei dinheiro Não sei o que lá e tal Tem também IPO de Burger King Você lembra do IPO de Burger King? É prático também E aqui ó Outra coisa prática que eu faço Eu faço preço médio? Sim Pra segurar? Nunca Eu faço preço médio Tipo tá faltando uma hora Pra fechar o pregão Meia hora Eu vou vender no fechamento E aí eu admito Eu considero isso Meia hora de risco Uma hora de risco É como se fosse um stop de tempo É uma coisa particular minha Eu não sei nem se existe Em bibliografia Stop por tempo Mas é basicamente isso Eu admito fazer preço médio Em alguns aspectos Não tô falando que é errado Você fazer não Se você tem uma técnica ali Você analisou esse negócio A eternidade Sabe tudo que é gráfico Tu é grafista Tu não sei o que lá e tal Muita gente Tu faz aí o preço médio Quando tu quiser Eu só tô falando que cuidado Ele pode ser ótimo Pra tu ser safado Mas ele pode ser Uma bela de uma furada Você pode perder um apartamento Um carro, um iax Você pode perder Você vai Esse negócio pode virar um leviatã Sabe o que é um leviatã? Não sabe? Então lê aí Lê os livros clássicos Tomas Robs O leviatã Inclusive tem um livro aí Que eu li na faculdade O leviatã O leviatã nada mais é Do que um monstro Monstruoso Acho que ele é marítimo É um negócio Ele vai crescendo Imagina Você começou ali pequenininho Você vai crescendo Crescendo Por que acontece no preço médio? Você tá assumindo mais risco Se liga nisso Uma coisa Você tava com uma posição De 10 mil reais Deu errado Você perdeu 2% Perdeu 200 reais Sai dessa, Bino Sai dessa Agora 10 mil reais Aí cai um pouco Você compra mais 10 mil Aí cai mais um pouco Você compra mais 10 mil Aí mais um pouco Você compra mais 10 mil Quando você vê, maluco Você tá com 100 mil reais Desse negócio 200 mil reais Desse negócio E se ela continuar caindo Você tá na igreja rezando É por aí o negócio Entendeu? Ou seja Cuidado que preço médio Pode ser o grande Canto da sereia Pode ser uma grande ilusão Então preço médio é legal Se tu souber usar ele É É complicado pra caramba Beleza? Entendeu como é que faz? Espero que tenha ficado claro Galera Não deixa de deixar o teu like Ativar as notificações Deixe seus comentários aqui Sobre preço médio Preço médio Preço... Sei lá qual é E também compartilha esse vídeo Por hoje Pregão Encerrado Não para o avião hoje Não para Não, porra Sério Eu tô perdendo 10 minutos Eu tô com essa porta Esse avião passando Liga pra Infraero Caraca Sério Sério Ajuda nós, Infraero Patrocina esse negócio aqui Caceta Começar a falar mal Das ações da Gol Da Varig Varig não tem mais ação mesmo Enfim Começar a falar mal Das ações da Varig já foi-se Já já foi-se Entendeu? Tipo lá tanto também Se não me engano Saiu da bolsa Sobrou a Gol Ali azul Tem azul também Começar a falar Começar a cair logo Um avião Logo uma vez Não me enche a paciência